O vídeo mostra um buraco próximo ao poste de iluminação pública É possível ver que a água lá dentro está borbulhando Existe fumaça e um som que lembra claramente o barulho comum a panela de pressão Isso aconteceu na semana passada em frente à casa da dona Edna, moradora do bairro Coroado Esse poste sempre deu problema da queda de energia, da choque, da fogo lá nele embaixo E essa semana ele teve fogo embaixo no chão Esquentou todo, estava dando uma carga de choque muito alta Você já teve prejuízos em relação também ao curto? Já, porque deu um curto e minha geladeira queimou E dessa vez o prejuízo poderia ter sido maior Dona Lindalva foi uma das vizinhas que ajudou a chamar a equipe técnica após quase uma semana de insistência Eu fiquei muito preocupada, o poste saindo fumaça Passou três dias fumaçando sem eles A gente ligando eles sem vir Inclusive eu tive até que dar o número da minha unidade consumidora para eles poderem, para ajudar, para ver se eles viessem mais rápido Os postes dividem espaço com os cabos de energia elétrica e serviço de telefonia A situação no Coroado chama atenção para um problema antigo Ver postes com emaranhados de fios assim é comum Quando acontece um problema, a população fica sem saber a quem recorrer Aqui no São Francisco a gente também consegue observar o problema com os cabos dos postes Esse, por exemplo, se rompeu Uma parte está aqui e a outra do outro lado da rua Olha, por exemplo, o que aconteceu com esse motociclista Um cabo se rompeu e as pontas ficaram penduradas Ao passar, ele esquiva a cabeça para não tocar no fio Pois é, situações como essa colocam em risco a população E a principal reclamação de quem enfrenta problemas como esse Senhora, a senhora tem medo de passar perto de fios assim expostos na rua? Eu tenho Por quê? Porque arriscada a pessoa pegar choque e morrer O PROCON Maranhão realizou em 2017 Uma reunião com a CEMAR e as empresas de telecomunicação Sobre o compartilhamento de infraestrutura de cabeamento Foram esclarecidas as responsabilidades da companhia E das empresas Sobre as falhas e a manutenção da rede de cabos Que utilizam os postes para a transmissão dos serviços Mas nas ruas, o que ainda se vê É que ainda é muito difícil entender De quem é a falha na manutenção De todos esses cabos E a falha na manutenção E a falha na manutenção E a falha na manutenção